Música Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na esporra A mulher namora dele, eu passo o couro e mando embora Ah, coitada! Música Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Aos prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E o violeiro embrulhão com meus vestes tão quebrado Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Jocenino, de São Paulo, eu me orgulho Maiano não nasce burro, o gaúcho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, o meu pagode está mandando No passar do Valdomiro, em Brasília, o soberano No repique da viola, balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando No, 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 no Obrigado.